Olá, bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Eneva referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui observando base anual, depois faremos a base trimestral, por fim os nove meses e alguns indicadores e outros números. Vamos lá. A margem ebítida passou de 35,1% para 37,5%, variação de 2,4 pontos percentuais. A margem bruta passou de 22,8% para 31,3%, variação de 8,5 pontos percentuais. E a margem líquida de 14% para menos 3,7%. Estamos comparando aqui o terceiro trimestre de 2022 contra o terceiro trimestre de 2023. Então, aqui houve uma variação negativa de 17,6 pontos percentuais. Receita líquida passou de 1,7 bi para 2,3, ganho de 39,7%. Lucro bruto passou de 389 mil para 745, ganho de 91,6%. E o lucro saiu de 237,7 mil para um prejuízo de 86,8 mil, uma variação negativa de 324,6 mil. Então, o que nós vemos aqui na base anual de positivo? Nós enxergamos aqui um excelente ganho de receita e também vemos aqui um ganho muito bom de ebítida. Apesar do prejuízo aqui no 3T23, nós temos alguns pontos muito bons. O mercado adora ganho de receita e ganho de ebítida também. Mas o maior destaque aqui eu colocaria no ganho de receita. Já no 2T23, para o 3T23, segundo trimestre 2023, para o 3T23 agora, nós observamos a margem bíblica passou de 47,1 para 37,5, uma perda de 9,6 pontos percentuais. A margem bruta passou de 41,1% para 31,3, uma queda de 9,8 pontos percentuais. E a margem líquida de 14,8% para menos 3,7, uma variação negativa de 18,4 pontos percentuais. Receita líquida passou de 2,5 bi para 2,3, que era de receita menos 5,7%. Lucro bruto 1 bi para 745,8 mi, queda de 28,1%. E ebítida passou de 1,8 bi para 891,7 mi, queda de 24,9%. E o lucro passou de 372,3 mi para menos 86,8 mi, uma queda aqui de 459 mi. Então aqui na base trimestral, os números não foram bons, todos eles tiveram variações negativas, queda de receita, assim como o mercado gosta quando há ganho de receita, observando aqui na base anual, o mercado obviamente não gosta de queda de receita. Queda de receita é menos possibilidade de lucro. Então aqui, trimestre todo, os números não foram bons. Vamos verificar agora então os 9 meses para ver se há um desempate ali, né? Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixa o like, isso é muito importante para o vídeo, para os algoritmos aí encontrarem o vídeo no YouTube. Obrigado e vamos continuar. Margem ebítida passou de aqui 9 meses, ok? Janeiro até setembro de 2022 e o mesmo período de 2023. Margem ebítida passou de 40,9% para 44,1%, avanço de 3,2 pontos percentuais. A margem bruta passou de 32,7% para 38,7%, um avanço de 6 pontos percentuais. E a margem líquida passou de 15% para 6,9%, uma queda de 8 pontos percentuais. Já a receita líquida saiu de 3,8 bi para 7,3, excelente ganho aqui de 93,2%. Lucro bruto passou de 1,2 para 2,8 bi, ganho de 128%. E ebítida passou de 1,5 bi para 3,2, ganho de 108%. E o lucro passou de 569,9 mil para 508,3 mil, uma queda de 10,8%. Então, observando aqui, comparando a base anual, nós tivemos muitos pontos positivos, exceto aqui um ponto negativo foi a queda de lucro, saiu do lucro para o prejuízo. Na base trimestral, os números, na sua maioria aqui, totalidade, eles não foram bons. Porém, nós vemos avanços aqui nos 9 meses 2022 contra os 9 meses 2023. Avanços muito importantes. Ganho de receita aqui, quase que dobrou, excelente. Ebítida dobrou, muito bom. E estes avanços todos aqui, eles podem compensar por esta queda aqui no lucro. Está no positivo, um fator bastante positivo, apesar da queda estar no positivo. Então, nós vemos muitos avanços aqui nos 9 meses, ok? Para manutenção ou crescimento do valor da ação. Apenas o ponto negativo ali foi justamente a base trimestral. Porém, há alguns indicadores que nós temos que observar. Antes de ficarmos bastante empolgados em relação à evolução, temos também que prestar atenção aqui no lucro em função de alguns indicadores que nós já vamos ver, ok? Nós temos sempre que tentar entender se a ação está cara ou barata. Por isso que, apesar do crescimento da receita e do lucro ali, uma leve queda no lucro, temos que entender se a ação está cara ou barata. Vamos ver aqui, receita líquida, últimos 12 meses, 9,6 bi. E o lucro está em 314 mil, últimos 12 meses. Margem líquida, últimos 12 meses, 3,2%. E o lucro ou prejuízo por ação, 3T23 está em 5 centavos de prejuízo. Últimos 9 meses, 32 centavos de lucro. E últimos 12 meses, 20 centavos de lucro por ação. Isso é um lucro por ação relativamente bem baixo. Valor da ação, R$12,84. Considerando aqui um PL, últimos 12 meses, ok? De 64,76. Por isso que eu mencionei que temos que tentar entender se a ação está cara ou barata. E com um PL elevadíssimo dele, comparando com a média do mercado de empresas que estão numa situação melhor de lucro e de receita, isso aqui pode ser considerado um PL muito alto que pode sinalizar que a ação esteja cara em relação aos lucros, ok? Então é importante prestar atenção nisso. Um PL que eu atualmente acho interessante, com base aí na economia que está bem enxuta e muitas empresas na bolsa estão bem enxutas, um PL que eu acho interessante seria abaixo de 10. Abaixo de 5, melhor ainda com as empresas dando lucro. Porque um PL muito elevado pode limitar o crescimento do valor da ação. A empresa começa a dar lucro e você vê que a ação não está evoluindo, não está subindo. Por quê? Porque ela pode estar cara e ela está devendo lucro para o mercado. Então o lucro tem que aumentar para que o PL desça ou o valor da ação tem que descer e os lucros aumentando para que o PL baixe, ok? Então atenção aqui ao PL que está muito elevado. PVP 1.57, valor patrimonial por ação está R$8,17. Com o PVP aqui em 1.57 quer dizer que estamos pagando R$12,84 por uma empresa que de acordo com o valor patrimonial por ação vale R$8,17. Não está caro, com base neste critério aqui, porém não está descontado. Um desconto seria abaixo de 1 aqui no PVP. Então não está caro. Porém, vamos usar em conjunto com o PL, ok? Observando que o PL está muito elevado. Capital social, 2T23 para o 3T23. Não houve mudança. Número de ações também não houve mudança. Valor de mercado, 20 bi. Dividendos, últimos 12 meses, 0%. Outro ponto importante para prestar atenção, né? Se a empresa está pagando dividendos. A gente vai preferir, obviamente, investir numa empresa que está pagando dividendos. Às vezes não paga dividendos, como a Aprio, por exemplo. Ela não paga dividendos. Mas você vê que a ação evolui bastante, né? Então ficar atenção aí com atenção em relação a estes detalhes. Resultado financeiro líquido foi negativo. Quando eu vi esse resultado aqui negativo, eu pensei, hum, a empresa pode estar bem alavancada. Que é o próximo item aqui. A alavancagem aqui, pelo EBITDA, últimos 12 meses, né? E a dívida líquida, a alavancagem está em 4,2. Uma alavancagem muito alta, né? Empresa com muita alavancagem acaba pagando, tendo mais despesas financeiras. E sobra menos dinheiro lá no lucro, né? Então, isso aqui é uma alavancagem elevadíssima, 4,2. E por isso tem um resultado financeiro aqui tão elevado. E acaba reduzindo, comendo muito do lucro da empresa. Lucro líquido da empresa. Pelo patrimônio líquido aqui, a alavancagem está ok, 1,2. E já o resumão aqui, para onde é que foi o dinheiro, né? De uma receita aqui de 2,3 bi, uma receita excelente aqui, 3T23. Por que que a empresa fechou no prejuízo, né? Observando aqui os três itens que mais consomem da receita, ok? Temos aqui custo de bens e serviços vendidos, 1,6 bi, aqui já levou 68% aqui da receita. Despesas operacionais, administrativas, vendas, equivalência patrimonial, etc. E outras, já levou aqui 252 mil. Aqui tirou 10% também da receita. E o resultado financeiro líquido aqui, que foi um dos grandes vilões, consumiu 26,7% da receita, né? Então, são fatores aí, custo aqui, ok, não está tão absurdamente elevado, mas se tivesse menor, seria melhor ainda. Despesas, ok, não estão tão altas aqui, 10% da receita. E o resultado financeiro líquido, consumiu muito dessa receita, né? Só para entender para onde é que vai. Aí tem mais impostos, tem taxas, tem outras despesas, outras receitas também. E aí acaba chegando no valor aqui de menos 86,8 mil aqui, o prejuízo, né? Adicionando aí, eu coloquei aqui apenas os principais que mais consomem da receita, ok? Vamos ver então, brevemente, aqui um pouco do histórico. A ação aqui começou o ano valendo R$11,20. Com base na última cotação, R$12,84, há uma alta aqui de R$1,64 ao longo do ano, ou 14,6%. Já aqui, olhando um ano atrás, estava sendo cotada a R$12,60. Com base no último fechamento, há um ganho aqui de R$0,24 por ação, ou 1,9% a mais aqui. Observando o gráfico aqui, vamos olhar aqui como é que estava antes da pandemia aqui. Um pouco menor aqui, um pouco mais além, ok, antes da pandemia. E com a pandemia, obviamente, né? Corrigindo aí, caindo bastante, porém, ela havia crescido muito aqui, né? Antes da pandemia, então essa montanhinha aqui ajudou a absorver ali um pouco, né? O impacto da pandemia. Então aqui, no mês 3, 2020, estava valendo R$7,40 aproximadamente. Então aqui, no mês 10, 2019, né? Uns 4, 5 meses antes aí, ela estava valendo, basicamente estava valendo na época do pior da pandemia, né? Então, serviu como um paraquedas aqui, né? Essa montanha acabou ajudando bastante, porque se tivesse caído daqui, né? Do 7 para os 3, aí teria sido muito pior, né? Porque ela havia crescido bastante aqui já antes. E ela foi subindo aí, muitas ações tiveram esse movimento aí de recuperação logo depois do baque da pandemia. E elas foram subindo até o meio do ano de 2021, mais ou menos aqui. Mas aí a Selic começou a aumentar, né? Então a gente vê o impacto aí do aumento da Selic. As ações começaram a cair. Por quê? Taxa de juros elevadas, né? Empresas muito alavancadas, comentei a alavancagem. Resultado financeiro líquido ali, super negativo, né? Impacto de alta taxa de juros. Então, o mercado já se antecipando aí aos problemas que as altas taxas de juros trazem. A ação começou a perder valor, né? E estamos aqui agora nos R$12,84. Vamos torcer pela recuperação da empresa. Aqui é uma empresa excelente. Vamos ficar na torcida aí. É isso que eu tenho para falar em relação à Eneva. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe um like. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para você, para a Eneva, para todos. E até a próxima.